Olá pessoal, quero falar para vocês hoje sobre essa planta aqui. Essa planta aqui é muito boa de você ter ela no seu jardim, no seu vaso. Eu tenho aqui na minha área, muito boa, uma planta muito bonita. Então, ela serve bem para você colocar assim como ornamento, né? Muito boa, você pode ter ela no vaso, num local assim que não pega muito sol, pega um sol na parte da manhã, né? E depois da tarde já pega um pouco mais de sombra. Essa planta aqui, eu vou falar um pouco dela para vocês e mostrar aqui como que ela dá a flor dela. Deixa eu movimentar a câmera aqui, colocar a câmera na posição. Eu vou mostrar para vocês essa planta aqui. Você que ainda não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreva no canal, eu dê um clique aí no sininho e você vai começar a receber todos os meus vídeos aqui, os vídeos aqui da chácara, o que eu faço aqui na chácara. Deixa eu mostrar para vocês essa planta aqui. E é quase o ano todo ela floresce. Só que quando ela tem as flores, ela tem as folhas muito, as folhas grandes e dá aquela, bastante, bastante mudas dela, uma perto da outra. Então, muitas vezes as flores ficam escondidas aí embaixo da folhagem dela. Aí você tem que levantar para ver. Então, essa aqui é o curculigo, curculigo capitulata, que também é o capim palmeira. Ele parece realmente uma palmeira, né? Ele é um, está vendo? Ele dá um metro e pouco de altura. Então, está aí. Essa aqui é uma planta que ela, ela vem, ela é da Ásia, né? Ela tem a origem dela, é da Ásia. Mas ela se dá muito bem aqui no nosso país. A gente tem ela aí, ó. Você usa muito o paisagismo, né? No paisagismo, usa bastante assim na beirada do muro. Aí você faz as mudas dela, prepara as mudas, coloca nos vasos pequenos, depois você muda e coloca nos vasos grandes. Então, está aí. Essa aqui é o capim palmeira, também é conhecido, né? Como capim palmeira. Então, está aí. A poda drástica dela, você vai ter que cortar todas as folhas, mas vai ser de cada dois anos, três anos, você vai ter que fazer uma poda bem feita nela, podar todas as folhas, porque com o tempo essas folhas vão ficando, assim, mais velhas, né? E elas vão ficando aí. Está vendo? Aqui eu vou mostrar essa aqui para vocês como que está. Ela vai perdendo, ó. Aí a beleza dela. Aí você tem que podar. Aí quando ela estiver aí com seus dois anos, dois anos e pouco, você poda. Aí ela volta com as folhas, a folhagem mais bonita novamente. Então, você pode ter uma planta dessa no seu jardim aí. Eu queria apresentar ela para você aqui. Então, está aí, então. E aqui eu venho para mostrar para vocês aqui, ó. Está vendo esse... Aqui, ó. Tipo de um grilho, um gafanhoto. Ele vem aqui nas folhas. Aí eu pulverizo com um produto caseiro, né? Então, tem espantado um pouco eles, não está vendo? Tipo de um gafanhoto, um grilho, sei lá. Aí, ó. Esse aqui tem que dar um jeito dele afastar daqui. Vou pulverizar. Eu tenho até no meu canal aí, tem explicando como que faz um produto caseiro, né? Com aquele... Aquele óleo mineral que a gente compra em farmácia, né? A gente faz e pulveriza nas folhas das plantas. Para poder eliminar tudo isso aí, ó. Então, agora a gente vai pegar... A gente vai pegar aqui o pulverizador. Nós vamos pulverizar aqui nas folhas. Para poder eliminar... Inibir, né? Desses gafanhoto vim aqui nas folhas das plantas. Aqui a gente vai fazer isso aqui, ó. Ela já foi embora, né? Deixa que ele vai. Então, esse aqui é aquela... É aquele que eu expliquei para vocês aí no canal. Que é feito com o óleo de... O óleo mineral. Que você compra aí nas farmácias. E prepara ele. Isso aqui, para quem não assistiu o vídeo anterior... É o seguinte... Você pega aí uma colherzinha de chá... Essas de chá de óleo mineral. Descomprado em farmácia. E coloca meia colherzinha de chá... De detergente em um litro d'água. Você dissolve ele no detergente primeiro. Para ele poder dissolver na água. E aí o que você faz? Você faz isso aqui, ó. Aí você prepara aí, ó. Preparei aqui, é um litro, né? Aí aqui você vai fazer isso aqui nas suas plantas. Então vai evitar... Essas pragas que estão vindo. E aí você faz à noite. Faz de tardezinha. Igual estou fazendo aqui agora à noite, né? Porque aí, ó. Aí não tem o sol quente. Aí vai pulverizar em todas as plantas. Aí vai inibir esses bichos. Vendo aqui, ó. Essa palmeira aqui. Como é que ela já está... A folha meio amarelada. E nós vamos proteger, né? Aí eu pulverizo em todas as minhas plantas aqui. Sempre à noite, né? Depois passa uns dias, você faz de novo. Aí vai proteger suas plantas. Pode fazer isso aí, tá vendo? Aí pronto. Aí já protege a planta da... Dos gafanhotos, de lagarta. Qualquer outro bicho aí que vem... Querer prejudicar só a planta, né? Ela fica protegida. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E aí vocês vão dando um ok aí, ó. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E me acompanha aí no canal, tá bom? Eu agradeço a todos e até breve.